Fala Just Dancers! Amanhã já começa a Gamescom, e portanto faltam menos de 24 horas para que vejamos as novas músicas do Just Dance 2020. O canal do Just Dance França já subiu 13 vídeos privados na playlist do Just Dance 2020, então podemos esperar ser feita de 12 novas prévias e um trailer, com todas as músicas já leva. É muita música nova, e pelo visto 4 músicas não terão teaser, mas uma delas deve ser a já anunciada só depois do carnaval. E talvez tenhamos uma música nova da Michelle Delamore ou Gigi Rowe. Mas agora falando dos novos teasers, ontem à noite tivemos mais um teaser, como esperado, e no teaser temos um diamante preto e rosado, e um fundo padrão de círculos degradê. Na legenda do teaser está escrito, We think you're the best, que significa, nós achamos que vocês são melhores. Quem acompanha o canal e assistiu o vídeo de ontem, já vai estar sabendo que na página da Playstation Store, foi confirmada a música I Am The Best, do antigo grupo feminino de K-Pop 2NE1. A legenda do teaser é claramente um jogo de palavras com o nome da música, e no videoclipe vemos tanto o cenário de círculos, como o mundo fundo do teaser, e o próprio diamante também. Assim, não sombra dúvidas que a música I Am The Best vai vir amanhã, junto com as demais músicas da Gamescom. Com o que foi anunciado, já sabemos que a música será um trio, no estilo de Bang Bang Bang, e a coach do meio será aquela que aparece na capa do jogo, também que as três coaches fazem o passo da coreografia oficial. Como podemos ver, nessa estilo promocional, que foi divulgada desde a época da I3, essa música já esteve no jogo Dance Central, e como a maioria dos K-Pops no Just Dance, tem todo o potencial para ter uma coreografia muito boa e desafiadora. A cantora CL do 2NE1 já esteve antes no Just Dance, na música Daddy do Just Dance 2017, mas o grupo em si aparecerá pela primeira vez no Just Dance 2020. Embora o grupo 2NE1 não esteja mais atuando juntas, essa música, e é um pouco antiga também, ela é muito boa e muito marcante no cenário de K-Pop, e os fãs já vinham pedindo essa música no Just Dance há muito tempo. É muito bom ver a Ubisoft mais uma vez atendendo aos pedidos dos fãs. Com certeza essa música tem de tudo para ser um sucesso no jogo, assim como foi em Bang 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 e Duru Duru do jogo anterior. E vocês, gostam dessa música? Deixem aqui nos comentários. E hoje tivemos o penúltimo teaser, que mostra uma mão segurando um desenho de um tubarão rosa, e na legenda diz It's a Family Affair, Let's Go Dance, que significa É um caso de família, vamos dançar. Como muita gente já imaginava, devido ao enorme sucesso, parece que Baby Shark estará mesmo no Just Dance 2020. O tubarão e a legenda sobre família deixam claro que se trata dessa música, e na minha opinião ela é perfeita para estar presente no modo Kids, como também no modo normal, pois inclusive meus amigos de todas as idades gostam de dançar com o vídeo do Pick Phone, e adorariam ver que essa música estivesse no Just Dance. Embora muita gente ache essa música irritante por tocar em todo lugar, acho que afinal de contas ela vai ser divertida e cobre muito bem a cota Kids do jogo, pois é uma música pegajosa que não tem como não cantar junto, Baby Shark Duru Duru Duru. Pois então, provavelmente só teremos mais um teaser hoje, às 19 horas, e teremos ainda mais 5 músicas então, que ainda não foram confirmadas para amanhã. Quais vocês acham que vão vir nessa level? Estão ansiosos para ver as novas prévias? Eu mal posso esperar por ver. Quem gostou desse vídeo, deixe seu joinha e não se esqueçam de se inscrever, para ver a análise do último teaser e as próximas novidades. Além do re-react que eu vou fazer, as novas prévias, assim que saírem. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.